Um seminário realizado na Câmara Municipal nesta quarta-feira discutiu os desafios do empreendedorismo periférico na cidade de São Paulo. O evento contou com a participação de empreendedores e especialistas da área. O seminário que teve a iniciativa do vereador professor Toninho Vespoli, do PSOL, trouxe para o centro do debate a importância de criar políticas públicas pensadas por e para empreendedores que vivenciam a periferia de São Paulo. A Luiza, ele não tinha alguma coisa que era tipo o Banco do Povo, que fazia pequenos empréstimos de valores pequenos, mas que para a periferia isso era importantíssimo para ele conseguir fazer algum tipo de empreendimento na periferia. Então a gente tem que dar soluções para as pessoas terem segurança alimentar, principalmente. Uma pesquisa do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios, da Fundação Getúlio Vargas, revelou que o empreendedorismo periférico possui um capital inicial 37 vezes menor se comparado com negócios sociais de outras regiões. Enquanto que um homem branco tem acesso a um crédito de cerca de 712 mil reais, em média, uma mulher negra consegue apenas 19 mil. Quando você está fora da periferia, tem esse lema de vamos errar, errar rápido e resolver. E mais do que isso, tem a ideia de que é muito legal você falir, depois falir de novo e na terceira vez você vai ter sucesso. Isso é um discurso que faz muito sentido quando você tem esse colchão, quando você tem essa possibilidade. À medida que você não pode errar, não pode falir, porque a falência significa uma não sobrevivência, você vai correr menos riscos. Quem vai correr risco sabendo que depende do resultado daquele negócio amanhã, no mês seguinte. Então isso realmente retrata a dificuldade que você tem de empreender na periferia, que é muito maior. A gente pegou uma dimensão. E a gente pode falar de outras dimensões também, que efetivamente dificultam muito a vida do empreendedor, da empreendedora de periferia. O debate contou ainda com a participação de empreendedores periféricos que enfrentaram desigualdades e dificuldades na criação dos seus negócios. A gente está aqui justamente para provocar todos os setores para que entendam e olham para o empreendedor periférico, para o corre periférico, como potência de negócio. Porque a gente sustenta essa cidade e várias outras pessoas do Brasil dentro das periferias. Então o acesso ao crédito é essencial para que a gente avance e impulsione nossos negócios, como dar crédito para outros bilionários por aí. Quem mora onde eu moro, que é o Jardim Ângela, tem a expectativa de 20 anos a menos de quem mora no Alto de Pinheiros, por exemplo. Então, além de ser 37 vezes a menos acesso a capital, ainda tem uma longevidade de 20 anos a menos de quem mora do lado de cá, da ponte. Então é preciso fazer um trabalho de apoio às diversas vocações que acontecem nas quebradas para que a gente consiga romper esse ciclo de dependência de quem está dominando o dinheiro hoje, que é 1% dessa galera mais rica hoje.